Querendo ou não, o assédio existe em todas as áreas. Certo. Por mais que as pessoas falem, ah, não, mulher que não estudou sofre assédio. Mesmo as que estudaram, sofrem. E chegaste a entrar numa faculdade, né? Ia. Terminam essas cenas? Não terminem mais, gente. Ia, é. Algumas pessoas, quando terminam, precisam fazer monografia. Tem orientadores que assediam. Tem mulheres que se entregam no orientador. Mas o orientador não é pago? É pago. O pagamento é feito de várias formas. Não, mas aí também depende da mulher. Não, viste aquele kudurista que falou, Samara pagou com a vida. Aquela é quem? Um kudurista. É capa dois, paci, profeta. Não, capa dois não. Que escreveu para Titica. Ah, eu não estou a ver quem é. E a Monastar. E a Monastar falou, não, ela pagou com a vida. Ele pagou nele com a vida. O pagamento é de várias formas. Você tem que ser muito vazia para pagar o instrutor, o orientador com sexo. O orientador é tão caro assim, Odete? Depende. É muito caro? Depende da faculdade. Duzentos mil orientadores. Depende. Ah, não, tem razão. Desculpa. Duzentos mil não há pouco. Duzentos mil é valor da Londrina. É a entregação da tua vida. É valor da Londrina. Vem mesmo pode ser.